MÁFIA 2 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 e o sangue dos meus amigos. Eu acertei para o tempo que eu pudesse, mas foi finalmente me encaixando. Foi tudo apenas um tempo. Sim, olá. Vito? Sim, é Eddie. Uh, escuta, eu preciso você para... Deixa eu perguntar. Você precisa que eu venha logo logo, e eu deveria trazer a arma. Por uma vez, eu não. Carlos quer te ver no Planetarium. Ele disse o que era? Não, melhor ir lá agora. Não quero manter o cara esperando. Tchau, Vito. Boa tarde. Seja bem-vindo. Nós que voamos. Tchau, Vito. O que é esse? A gente não coloca. Se senta. Fá. Vai embora. Fá. 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 Vá. Fá. 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 Eu não sei o que você está falando. Leo, escute! Você escute! Se não fosse para mim, você já teria sido cuidadoso. Então você vai ouvir o que eu tenho que dizer, e você vai ouvir bem. O que você fez na China. Isso foi por causa daquele cacassaca Henry, certo? Você sabe o que ele estava trabalhando quando ele morreu? Você quer dizer quando ele foi butchered? Ele estava trabalhando para os Feds. Ele era um f***ing ratão! E é por isso que os M. Chu fizeram o que eles fizeram. E é por isso que os Feds estão seguindo o Carlo agora. Mas eu não me esqueço dos meus amigos, Miro. Você fez para mim, então eu fiz para você. Eu chamo em alguns favores. Tenho você uma chance de fazer isso certo. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Você morre. O Frank e o resto da Comissão gostam de você morto. Então é o Sr. Chu. E para terminar tudo, você venceu para um ratão. Você acha que o Carlo vai deixar isso? Você é um morto, morre. Quando? Agora. Cada minuto que nós esperamos é outro minuto que nós daremos aos Feds. Ele está naquele observatório. Você sabe que algo está acontecendo. O Carlo Falcone é um monte de coisas. Mas estúpido não é um deles. Ok. Descubra o carro. FIrindo o carro. Esse é o seu último momento. O que é isso? O que é isso? Não é não? Não é dessa, carro conversível de terno e essa é só. É, o cara na casa de chapéu e manda matar o cara do outro lado da cidade. Fazer trabalho. Fazer trabalho. Fazer trabalho. Fazer trabalho. Fazer trabalho. Vai lá e faz outra. Relaxa. Fazer trabalho. Fazer trabalho. Vasco. Aita. Eita. Vamos lá. 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 Mano, essa missãozinha é chata pra carai, velho. Eu lembro dessa fita, mano. É muito chata, velho. Mas vamos lá. Bala neles. Vamos lá. 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 Fala! 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 Fala, Scaleta! You had me coming in! That's it! That's it, huh? That's it! That's it! That's it! That's it! That's it! That's it! That shit! Come on, shoot the fuck! Come on, you cocksucker! I'm not even ready to go! I'm not ready to go! Good job! That's a good job! That's it! That's it! That's it! That's it! That's it! That's it! Look at the head! Look at the head! Look at the asshole! The game Scarface continues after the death of the... That's it! A criminal guy! Fala, man! Ninguém sabe de onde tá vendo os papos! Que cachaça é essa? Tchau! Que cachaça é essa? Que cachaça é essa? Normal, sabe? Normal! Um remaster desse, assim, no palco da cara. Outro drive em linhas paralelas, eu achei muito foda. Puta que pariu! Agora, a gente caiu, cu da puta. Aí, tô falando, vai que se esconde aqui, mas é um sempre que... Pior que se morre, volta tudo isso aqui, vai lá debaixo. É o cu da cachorra mesmo. Ah, bota a cabeça aí, garoto. Ah, bota a cabeça aí, garoto. Daí, volta. Ah, bota. É, é. Estão distribuindo bala à vontade aqui, se perdeu. Não é Cosme de avião, mas resolveu distribuir bala. Ae, bigode. Saco, miserável. Eu preciso de um tiro. Eu preciso de um tiro. Eu preciso de um tiro. Oxi... Se é por si, tá levando seu tiro, eu tô mal tiro. Você vai fazer a função de atacar. Eu preciso de um tiro. Você vai fazer a função de atacar. é só pena que voa tá atorando é só Catrela! . 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 Isto é o que eles disseram? Isto é um insulto. O que eles disseram, Vito? Se cuidar de mim e tudo é desculado? Você realmente acha que eles vão deixar você ir depois de tudo que você fez? Então, chumos como você nunca pensam sobre a grande imagem. Mas seu amigo, Joe, entende? Não é, Joe? O que é isso? Eu poderia perguntar a você a mesma pergunta. Loyalidade é uma coisa engraçada, né, Vito? Não há uma coisa assim como amizade nesse negócio. Não seu amigo, Leo, ensinou isso? Quando você ensinou seu cão na cana? Você é só um pão, Vito. É tudo que você nunca era. Quando você vai perceber isso? Joe... Você só tem que confiar em mim. Você acha que eu não me engano sobre os fãs? Esses velhos velhos na Comissão? Eles estão usando você, Vito. Just como Clemente usou você. Just como eu usou você. Just como o rap, Henry, usou você. Você vôde por esse pedaço de fãs! Você trouxe ele em minha casa! E agora, você cãe, vôr! Você vai pagar por isso. Agora, Joe. Ei. Você vai pegar essa triga? Você já faz isso. O que você está esperando? Vito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Joe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três. É, mano. Quando eu vi a primeira vez, mano. O que eu acionei, mano? Caralho, mano. Caralho, mano. Fica mais perdido do que... Vai. Sabe nem quem é quem nessa porra. Vá. Vai. É o quê? Eu vou até com os boxe, antes de se mexe e mata, aí seria top, né, velho? E aí, caralho, tá jogado. Certo, Timboquinha. Aí, aí. Em cima de rapariga fica aqui atagando. Vai pra lá, rapariga. Olha lá, atrás só coisa ruim. Ah, eu me engano. Ah, eu me engano. Isso me lembra de meus tempos de Prohibição. Eu me engano. Eu me engano. Eu não quero usar o Xbox mais gráfico aqui, né? Xbox One X. O Xbox One X. O PS4 é o... Fetch. Fetch. Vé, cururu. Você sabe algo, carlo? Nos últimos 10 anos, tudo que eu fiz foi matar. Eu matava para o meu país. Eu matava para a minha família. Eu matava para a minha família. Eu matava para qualquer pessoa que chegou ao meu caminho. Eu matava para a minha família. Eu matava para a minha família. Eu matava para a minha família. F***. F***. F***, cê. Então, ah... O que ele estava falando lá atrás? Nada. Ele me fez uma oferta. É tudo. Sim, eu descobri muito. O que tipo de oferta? Ele queria que eu te machucar. Ele me fazia um capo. Me dê a minha própria família. Você sabe, praticamente tudo que eu nunca queria. Sim? Então, por que você não fez isso? Lembra que 5 dólares que você me vinha? Esse cara não pode escrever nada, mano. Só Twitch pra acabar, ó. Olha, eu me permiti aí. Música Tá lá, fã Leão. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Fechado. Bora, ó. Acorre. Olha, sai! Olha, sai! Olha, sai para lá! Olha lá, a porta vem do lado ali, você não vê, passa a partida. Acabar mesmo. E aí coroa, beleza? O que é isso? Obrigado pela sua presença aí, boa tarde, bem-vindo, cara. É feito? É feito. Tudo bem, então. Parece que uma celebração está em ordem. Vamos, vamos para a casa. Parece bom para mim. Vê comigo, Vito. Tem mais que precisamos falar. Tudo bem, nos vemos lá. Tudo bem, então o grande segredo é? Ei, ei, ei! O que está acontecendo? Onde estão levando Joe? Desculpa, cara. Joe não foi parte de nosso team. Aqui não, aqui no Xbox, remasterizado. Acho que é a primeira vez. É a primeira vez. Do 3, eu fiz umas quatro vezes. O 1, uma vez. O 3 e esse daí agora. A emenda, a história do 1, emenda no 2. A do 3, não emendou muito. O 3 é muito foda, velho. O 3 é sobre racismo, né velho? Estados Unidos. Tô louco. Da hora o som que toca aí. Não pode tocar música aqui. Fica baixo isso aí, velho. Aí. Ele colocou que o 3, ele não chegou lá. Ah, eu tô vendo ali. E morreu. Agora, pra mudar de game aqui. Vamos ver se eu consigo mudar aqui, né? Sem cair a live. Se cair, nós volta contra o jogo aí. Tem um assassino-scredo aí. Farrar. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Sem cair. Só tudo ali, do Máfia ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.